Conhecido pelos quatro cantos do mundo, Manuel Parente moldou o panorama do jornalismo comunitário. Conheça-o agora também. Um homem bom, de coração grande, e um bom chefe de família, também é. Um suporte anguista de coração, e um bom pai e um bom marido. Homem da comunidade, honesto e amigo. Grande, grande, bom, e sempre no nosso coração, o Manuel é um grande homem. Nem todos são homenageados ou reconhecidos em vida. O jornalista Manuel Parente, um rosto emblemático da comunidade portuguesa situada nos Estados Unidos, pode orgulhar-se desse feito. Um trajeto que iniciou no jornal luso-americano, numa altura que a internet não existia. A cada altura, para 40 e tal anos, que condições é que nós tínhamos? Nada. Nós não tínhamos telex, nós não tínhamos agora e-mails, não tínhamos nada, nem televisões. O que havia na altura era a antiga Emissora Nacional, que ouvia-se aqueles relatos do futebol e... E como é que conseguíamos decifrar? Mas a verdade, eu aí com um gravadorzinho e com umas coisas, eu conseguia, pá, captar aqueles resultados e aquela coisa, para depois os portugueses terem resultados naquela semana. A experiência no mundo do jornalismo teve início em Portugal, onde o minhoto se mutabilizou como repórter da revista Flama. Uma experiência que trouxe para os Estados Unidos em 1966 e alargou à rádio e televisão com programas muito próprios. Entre sábado e domingo, eu fazia os jogos, que tinha um aralto sobre os jogos de domingo, anunciava os... E ao domingo, eu dava os resultados de todo o futebol português. Primeira, segunda, terceira divisões e mais uma coisa que eu nunca vi e segundo procurei saber, nunca se fez em nenhuma parte do mundo. Foi ao domingo à noite, consegui dar os resultados dos campeonatos regionais de Portugal inteiro. Começava pela Associação de Braga lá em cima e acabava na Associação de Faro. Uma entrega, sempre a pensar no seu público. E aquelas pequenas informações que eu dava de desporto ou disto ou daquilo, porque eu também sempre colaborei com outras organizações todas, e muitos que hoje nos estão a ouvir sabem que é verdade, porque eu não estou a inventar nada, não é? Eu sabia que essas pessoas eram felizes com a minha ajuda, com a minha contribuição. Um esforço que exigia muito rigor por parte de quem o acompanhava. José Nunes foi um dos seus operadores de câmara e não se esquece desse tempo. Foram uma quantidade de câmaras que passaram por ele. Mas todos nós tínhamos um fim de semana atribulado. Era sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo em festas à noite. E no domingo passávamos os dias todos em vários campos de futebol, porque havia a liga comercial de futebol aqui em Newark. Várias equipas, os bairradinos, um time brasileiro, a Académica de Newark, o Porto, o Benfica, o Beira-Mar. Portanto, nós tínhamos que cobrir esses jogos durante a tarde, neste caso, e editar e à noite fazer o programa para o Manuel Parente. Com os distritais e todos, tínhamos uma colega nossa que fazia o Telepronto, trabalhava no Telepronto. Era uma equipa de seis ou sete elementos. Para além do cunho que imprimiu ao jornalismo comunitário, Manuel Parente sempre se mostrou muito ativo ao nível do associativismo igualmente. Foi um líder associativista, um homem que sabe muito bem onde começam as coisas e onde ia acabá-las. Portanto, que daí resultou, como toda a gente sabe, a fundação do Largo Leões de New Jersey, do qual ele é o sócio número um. Até o próprio Sporting Eureka Benfica, ele que é um leão convicto, conseguiu também colaborar nessa fundação. A Casa de Tondela, a qual esteve ligado. Outras organizações comunitárias, o caso da Corrida da Páscoa e a Corrida do Dia de Portugal do Largo Leões, era sempre e teve sempre a assinatura do Manuel Parente. Portanto, era um homem muitíssimo interessado nas coisas comunitárias. O Largo Leões é o clube dos amantes do Sporting, criado por Manuel Parente com uma intenção específica, ouvir os relatos dos jogos ao domingo, de uma forma descansada. Por causa dos relatos, às vezes até havia saragatas. Eu cheguei a assistir, até mesas andarem no ar, e eu disse assim, isto para mim não serve. E a nossa ideia não foi fundar um clube, foi fundar um núcleo, e íamos comprar uma rádio especial, que era um grundo naquela altura, para ao domingo podermos ouvir o Olá, tu em paz. Acabámos por alugar um cortinho, comprámos uma mesinha, cada um de nós comprou uma cadeirinha, de abrir e fechar, e levávamos um pacote de cervejas ao domingo, e para bebermos, pagávamos, e para bebermos uma cerveja, tínhamos que ir comprar. Foi assim que começou o Largo Leões. Hoje, olha em volta, e não esconde o seu orgulho. Olha, foi o primeiro clube a ter atletismo, foi o primeiro clube a ter de ir aos pratos. Torneios de ténis de mesa, entre clubes e entre individuais. Enfim, graças a Deus está lá, e só espero é que realmente, estes novos portugueses que aderem ao Largo Leões, sigam as ideias dos fundadores. Carlos Abrantes, enquanto presidente deste coletivo, deu continuidade ao fair play de Manuel Parente, e estendeu o apoio servido ao desporto comunitário, a outros clubes, com a máxima da união ser mais importante do que a cor da camisola. Eu penso que nós, na nossa comunidade portuguesa, não podemos olhar ao clubismo, porque se nós vamos olhar isso, não vai dar certo. Portanto, eu quando, através dos amigos, do trabalho que você pode ser útil naquela coletividade, e foi o meu caso, portanto, achavam que o Abrantes era útil no Porto, achavam que era útil no Benfica, e hoje estou no meu clube, no meu clube de coração, que é o Largo Leões, que é o Sporting Clube de Portugal. Mas eu penso que o objetivo de cada diretor é colaborar. Manuel Parente também investiu muito o seu tempo a apoiar a filial 21 em Newark, e o próprio Benfica. Eu tenho até um pequeno pormenor, que eu, como Sportingista, que sou e sempre fui, fui três vezes à Europa, assistir à final da Taça dos Campeões Europeus, em quem intervinha era o Benfica. Estive na Itália em 65, estive em 88 na Alemanha, e estive em 90 na Áustria. Tipo, não, Benfica, não ter ganho, mas isto é ser desportista. A vontade de fazer o bem não se esgotou apenas ao nível do desporto, algo que o empresário Manny Lopes reconhece. Quando eu fundei um rancho folclórico aqui em 77, 78, decidimos mandar vir a Europa de Viena, os trajes, minhotos e tal. Eu falei com ele, ele disse, deixa isso comigo que eu escolho. E ele escolheu, deu garantia à pessoa por mim, quer dizer, tratou tudo sem um dólar de depósito. Portanto, meteu a palavra dele por mim. Isso aí vale muito. E, quer dizer, foram essas coisas todas que ajudaram-me a ficar cada vez mais perto do Manel. A representar a região minhota, o presidente da Casa do Minho em Newark aproveitou a ocasião e deu igualmente o seu parceiro. A gente sabe que o Manel Parente foi um homem cansado na comunidade, a nível jornalístico, a nível voluntário, sempre trabalhou a favor da comunidade. Todo este trajeto, Manel Parente recheado de vitórias na comunidade, resultou no seu reconhecimento como Grand Marshal do Dia de Portugal deste ano. Uma ocasião que nem a chuva o impediu de exprimir a sua felicidade. Esta coisa de eu ter sido nomeado pelos clubes portugueses. O Grand Marshal do Dia de Portugal, que para mim foi uma grande honra, foi um reconhecimento do povo, porque eu vi aquela Ferro Estrito só com portugueses. Ia chover ali e aplaudirem e acenarem-me e cumprimentarem-me. Isso para mim foi a maior honra que eu podia ter. Na altura de revelar a chave para o sucesso, Manel Parente não se esqueceu do papel desempenhado pela sua família. Sempre tive uma grande família comigo. A minha mulher, que vamos fazer em breve 46 anos casados, e os meus filhos, para mim, depois do acidente que eu sofri, que tenho estado já quase há ano e meio entre um lado e outro, mas sou vivo, que é o que eu digo, e é o que eles me dizem. Eles têm-me ajudado muito e foi muitas vezes com o sacrifício deles que eu consegui fazer estas coisas todas. E digo-lhe uma coisa, se eu tivesse que voltar ao princípio, eu voltava a fazer o mesmo. Em jeito de remate, o jornalista apelou ao respeito perante os portugueses espalhados pelo mundo, na sua ótica, os verdadeiros embaixadores do país. Porque os portugueses preferem ir gastar o seu dinheiro ao seu país, auxiliar o seu país, do que ir para os outros lados. E, por vezes, por parte do governo, não nos reconhecem como tal. Nós somos, e é uma palavra que eu detesto, e já o fiz ver várias vezes, somos imigrantes, ou seja, portugueses de segunda. Não, meus senhores, nós somos portugueses de primeira e com muita honra. Eu, pelo menos, estou assim, e assim quero morrer. É esta a vitalidade que sempre caracterizou a entrega de Manuel Parente à comunidade portuguesa. Um esforço que fez com que a sua voz tivesse marcado todo o mundo português.